e como que é como que é pessoal antes de mais tudo bem-vindo ao meu canal aqui é jogo ju na casa e se você ainda não se subscreveu no meu canal subscreva no meu canal para ver mais vídeos de onde eu estou o que eu estou a fazer o que é jogo ju pessoal agora estou em sonvo moçambique pessoal comenta aí de que país você é brasil moçambique dá um sinal aí de vida e a pessoa hoje aqui estou vou mostrar a rotunda que eu agora estou a gostar muito dessa rotunda porque tem bons desenhos né eu também como sou artista aprecio muito a arte praticamente e vou compartilhar com vocês as artes que estão aqui na rotunda e é isso aí pessoal comenta aí pessoal dá um like assim vai ajudar muito no crescimento do meu canal e a pessoal praticamente assim eu esse vídeo tá sem cortes e por isso é tudo original pessoal aqui não há cortes é assim daqui onde está a rotunda daqui vai para a zona sul essa direção vai para a zona sul e aqui estão as pinturas pessoal eu gosto particularmente estou a gostar muito das pinturas porque exprimem né da realidade que é aqui em sonho da situação que aqui em sonho onde é uma vila e que tem aqui a barragem que tem desenhos bem inspirados parece que foi só um artista que fez esse desenho ali para mim ele está de parabéns né porque por ter essa iniciativa e por fazer essa arte logo aqui para nós também explorarmos e aí pessoal se você está gostar do vídeo dá um like aí subscreva no meu canal que vai ajudar muito e é isso aí pessoal praticamente eu tô sem muita memória por isso vou o vídeo vai ser curto aqui mas é isso mesmo esse aqui onde é a rotunda a rotunda de caurabá de daqui tá perto né daqui da escola criadora eu sei que é a rotunda é isso aí pessoal a arte é esta está logo aqui alguém que está estar com vontade de ver as as artes parece que o artista fez em 2022 daí também o número também alguém que precisar também dos trabalhos outros deles que fez aqui é para tem talento nem precisa de ajuda né os artistas aqui mas é isso pessoal jogo junto na casa estou aqui na rotunda pessoal dá um like subscreva no meu canal vou mostrar vou mostrar mais vídeos vou fazer mais vídeos e a pessoal preciso muito de você ajuda para crescer o meu canal e agradecer também os até agora já tenho 120 inscritos no meu canal espero que você faça parte da família aqui no meu canal e é isso aí pessoal subscreva dá um like comenta aí no meu canal jogo e vou terminar aqui com essa imagem linda que está aqui atrás de mim